O Clube de Ciências de Harvey Harvey Kinkley era membro do Clube de Ciências da Escola, o que contrastava com o Mundo Mágico de Sabrina Saga de Sabrina na Netflix. Em 2018, uma nova adaptação dos quadrinhos foi lançada na Netflix sob o título O Mundo Sombrio de Sabrina, que tinha uma abordagem mais sombria e contemporânea Sabrina na Broadway. Em 2006, houve uma adaptação musical da série chamada Sabrina, Tita e Enagiwitsch. T Musical Prêmios. A série original ganhou vários prêmios, incluindo Kids Choice Awards e o Saturn Awards.